Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de comprinha aí pra vocês, pra vocês verem o que eu comprei hoje, tá? Porque eu tô aproveitando, eu já falei pra vocês, eu tô estocando o barbante aqui, cada vez que chega barbante eu tô pegando, mesmo que não tenha o que eu quero, né? Porque eu tô procurando o vermelho, o bordô ou o vinho e não tá tendo, gente, que eu preciso fazer uma encomenda e não tô achando. Então, a minha cunhada vai pra São Paulo e eu pedi pra ela dar uma olhada lá pra mim pra ver se tem. Se ela achar lá, meu, vai ser muito bom. Daí eu vou pedir pra ela pegar já uns dois pra mim, né? Porque bordô vai bastando. Então, aqui na minha cidade tá difícil, gente. Não tô achando a cor bordô e nem a cor vinho, né? Então, eu vou dar mais uma guardada. Se não tiver, eu vou ter que pedir pra cliente se ela não quer outra cor. Vou ter que mostrar o que eu tenho aqui pra ver se ela não quer outra cor, porque ela quer um jogo de banheiro mari, com a cor cru e vinho. Então, eu tenho o que sobrou das corujas ali, só que eu não sei se dá pra fazer o jogo completo, né? Talvez até dê, mas eu acredito que não. Mas eu posso até tentar, né? Mas vamos ver. Então, olha só, pessoal. Eu já tinha pegado um euroroma desse aqui de um quilo, eu tô pegando tudo de um quilo. Então, eu já tinha pegado um quilo desse aqui, que é o salmão, e hoje eu peguei mais um. Ó, a cor é 700, salmão, um quilo, número 6. Muito linda essa cor, então eu tenho dois quilos agora dessa cor, porque eu vou deixar pra fazer a pronta entrega, né? Ou a cliente pede um, ela vai dizer o que tem de barbante, eu tiro foto e ela vê se ela quer ou não. Aí, peguei mais um pink, que eu já tinha pego um pink também. Aí, como ainda tinha pink lá, eu peguei mais um. 550 pink de um quilo, o número 6, de euroroma. Então, eles tão pegando agora de euroroma, é muito bom, né? Então, eu tô querendo fazer com esse pink, eu quero fazer tapete mari, ah, tapete mari, tapete da Minnie, que eu nunca fiz. Eu tô querendo fazer com essa cor e com preto. Tá, pessoal? Então, eu peguei mais um. Então, agora eu tenho dois quilos desse pink pra mim tá fazendo. Peguei o fio One, gente, que dá supremo, que eu gosto muito fazer barradinho de pão de prata, porque eu faço com três fios. Eu faço com o One, barradinho de pão de prata, com fio de seda e com o fio da Supremo. Mas o vermelho e o amarelo não tinha mais da Supremo, não tinha nada. Então, pegou One, né? E veio hoje esses One aqui vermelho, a minha sorte, porque acabou meus vermelhos aqui em casa, pra fazer barradinho. Então, eu peguei um desse aqui, cor 3402. Depois, a gente tem que aproveitar, gente, se a gente tem uma encomenda e a gente entrega e recebe, a gente é bom a gente já ir pegando os barbantes, pra gente não ficar sem. Peguei esse amarelo, porque eu uso muito amarelo no esbarrado, cor 12,89. Então, eu tinha feito 15 panos de prato, né? Deu 120 reais, que eu vendo a 8 reais cada um, né? Então, graças a Deus eu tive encomenda de pano de prato. Depois eu tive mais dois, que eu ainda tenho que entregar. E aqui é a cor 9059. Até usei um pouquinho pra fazer num pano. A cor 9059, eu gostei muito. Eu nunca tinha ane mesclado e eu vou começar a pegar, gente. Porque eu achei bem bonito. Tá? Peguei dois brancos, ó. Porque eu vou tá querendo fazer blusa. 801. Vou tá querendo fazer blusa aí. E crochê. Ó. E peguei esse bordô, gente. Olha que coisa mais linda. Eu amo o bordô. Fazer blusa também. 71,36. Peguei dois também. Tá? Peguei esses elásticos. Que eu quero botar na máscara ali. Uma preta e uma branca. Que eu vou fazer pro meu filho toda preta. Daí eu peguei elástico preto. E peguei esses botão aqui, gente, ó. Porque eu quero tá fazendo uma carteirinha. Umas coisas de tecido na minha reta. Tá? Quero fazer aí uns trabalhos de tecido na minha reta. Eu tô costurando também, gente. E a minha irmã tá trazendo serviço pra mim. Então, eu tô ganhando na costura. E no crochê. Né? Então, eu também quero fazer agora outras coisas na reta. Na minha máquina. Eu quero fazer coisas de tecido pra vender. Vou fazer novidades aí nesse SE. Essas coisinhas, assim, pra tá vendendo. Pra oferecer coisas a mais pras clientes. Tá? Então, a gente sempre tem que fazer umas coisas diferentes aí. Pra gente tá vendendo. Tá bom, pessoal? E conforme eu vou fazendo aí minhas novidades. Eu vou mostrando pra vocês. Tá? Então, esse é o vídeo de comprinha. Eu vou mostrar pra vocês como tá ficando na minha estante, tá? Pra vocês verem como tá enchendo agora a minha estante. De barbante. Porque agora eu quero encher, estocar. Pra quando eu pegar nas prontas entregas, eu ter bastante. Claro, não vai ter o marrom que eu quero, que eu gosto. Mas eu vou fazer o que tem, né? Que são cores lindas também. O salmão, eu tenho o azul também. Piscina que eu comprei. Tem amarelo também. Então, dá pra tá fazendo muita coisa aí. Tá bom, pessoal? Agora eu vou mostrar na prateleira como está a minha prateleira com esses barbantes. Pessoal, olha como é que ficou ali em cima. Agora eu tenho os dois pink, né? Daí aqui tem dois quilos e aqui dois quilos. Dá pra fazer bastante trabalho aí, ó. Aqui, ó. Aqui eu botei minha pronta entrega. Tem a minha blusinha. Tem mais um tapete ali. Aí aqui eu coloquei esses aqui, ó. Aí lá atrás tem um... Como é que é o nome? Palha. Nunca tinha visto. Meu marido pegou uma vez, né? E tá ali pra eu ver no que que eu vou fazer. E aqui tá usando, ó. Tá enchendo aqui, ó. Tem bastante novo aqui, ó. Aqui, esse aqui é novo. Esse aqui é novo. Esse aqui, gente, eu queria mais um pra fazer uma blusa. Porque tem mais um pouco aqui, ó. Não tem mais. O Barroco 4 não tem mais nada. E tinha um monte de Barroco 4 e não tem mais. E aqui eu tenho o Duna. Eu tenho dois desse novo, ó. Esse também é novo. Esse aqui eu tenho dois também, ó. Eu tenho um roxinho que eu fiz a blusa lá atrás. Eu tenho o novo também. Tá tudo lá atrás. Então, agora eu tenho bastante, opa. Eu tenho bastante a fio aqui pra tá fazendo o barrado e as blusas que eu quero tá fazendo, né? Então, é isso, pessoal. E é isso que nem tá tudo aqui, né? Eu tenho... Eu tenho ainda uma... Uma caixa aqui, ó. Cheia do fio ânion. Tá vendo? Que nem coube mais aí. Eu tive que botar numa cadeira aqui. Então, é isso aí, pessoal. Curtem bastante esse vídeo. E deixa nos comentários o que achou. Quem não é inscrito, se inscreva no meu canal. E ativa o sininho. Beleza, pessoal? E até o próximo vídeo de comprinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.